O meu sonho é assim. Um mundo onde haja mais educação. Um mundo que seja mais ecologicamente correto e que existam políticas que conscientizem para salvar o planeta. Um mundo onde haja justiça, sem corrupção e que os políticos fazem promessas que eles realmente têm. Um mundo com menos violência, tanto doméstico quanto pelos ladrões mesmo no Brasil e no mundo inteiro. Um mundo com o melhor salão. Um mundo sem preconceito. Um mundo mais...